E agora, câmera frontal aqui, A54 e S23 Plus, olha só, a favor do sol, então a qualidade tem que estar excelente aqui em ambos. Câmera frontal caminhando aqui, é para você ver em relação à estabilidade, está ativado o modo estabilização em ambos, tanto no S23 Plus quanto no A54, vou caminhar aqui agora contra o sol, para a gente ver como fica a qualidade da câmera frontal de ambos aqui. Para você fazer análise aí, tanto a qualidade da gravação de áudio também, que está ventando bastante aqui, né, olha só, estabilização e qualidade da câmera frontal do A54 e do S23 Plus, e aí está legal? Então, vou dar uma corridinha aqui, olha só, peguei um lugar de sombra aqui, isso aqui eu tinha até que mostrar, né, porque olha só a posição que a cachorra está, gente, para ver se tem alguma ameaça, vou até tirar foto, Olha só, ainda está, ah, parou, né, até que enfim, já estava até estranho já essa cachorra em pé desse jeito aqui, ó, vamos ver, pós-processando no S23 Plus, olha só, processou, As duas imagens estão boas, né, lógico, o S23 Plus, digamos que esteja melhor, né, tem os detalhes mais acurados e tal, mas as duas estão boas, né, olha só, os detalhes aqui do arvoredo, no S54 está até mais natural, eu acho. E aqui agora, câmera frontal, 32 megapixels no A54 e 12 megapixels no S23 Plus. Aqui, ó, A54, excelente, S23 Plus, excelente. O A54 tem menos preto, né, e o S23 Plus tem mais preto, mais contraste, mas as duas fotos estão bonitas, muito boas, né, olha só os detalhes atrás da foto também, muito boas. Câmera principal, olha só, caminhando aqui, deixa eu ver as tonalidades aqui, a gente está contra o sol, a favor do sol, olha só, câmera principal aqui de ambos. Vamos ver aí a tonalidade, pelo menos aqui na tela está mostrando para mim que o S23 Plus, ele está num tom mais rosado, e o A54, ele está mais amarelado, né, o verde, olha só, como é que está mais um verde cano, verde puxado e o S23 Plus está um verde menos amarelo. Vamos para a câmera aqui agora, de 0,5 no A54 e 0,6 no S23 Plus, né, olha só a diferença de tonalidade. Aqui para mim está bem mais, digamos que tem bem menos sombra no A54, está bem mais lavado, e no S23 Plus está mais escuro, está mais contrastado. E não pode faltar fazer um teste que eu desliguei a estabilização em ambos, tá, desliguei a estabilização no S23 Plus, e desliguei também no Galaxy A54, para a gente ver o quanto esses bichos treme, quem está tremendo mais aí sem estabilização ligada. Virei aqui para a câmera traseira agora, com a estabilização desligada em ambos, né, olha só a câmera principal aqui de ambos, caminhando aqui normalmente, para ver como é que os celulares eles vão tremendo, ou se não está tremendo. Olha só como o sol está gigante no A54, e no S23 Plus ele faz o sol ficar menorzinho, né, então a inteligência aí no S23 Plus está melhor, caminhada normal aqui. Vamos aqui para a câmera de 3x de zoom óptico no S23 Plus, e de 2x, né, utilizando daquele, o zoom usando a câmera principal do A54, que tem 50 megapixels, né, aí faz aquele zoom, tipo digital, fazendo um recorte ali, usando ali a câmera principal. Já o do A54, ou do S23 Plus, tem o zoom, o zoom óptico mesmo, que tem uma câmera dedicada para isso. Estou voltando, andando aqui, olha só, agora caminhando, caminhando normalmente aqui, vamos ver em relação à estabilização. Acredito aqui que a estabilidade aqui do A54, nesse caso está melhor, né, porque a câmera principal, digamos, só com o zoom. E o S23 Plus, né, estava na câmera de 3x, e agora a câmera principal dos dois aqui, ó, contra o sol. Queria fazer o teste em ambos aqui, com o modo retrato aqui gravando, mas infelizmente no A54 não tem o modo retrato, né, não tem nem para câmera frontal, câmera traseira, então estou gravando aqui normalmente, né, com o vídeo que a gente tem em 4K na câmera frontal do A54, e gravando aqui com o modo retrato, né, na câmera frontal aqui do S23 Plus. Olha só o desfoque, vê se está recortando legal aí do S23 Plus e do A54. Olha só a diferença de quem consegue desfocar e quem não consegue. Mas qualidade até do A54, né, aquela desculpa pelo preço, né, está ótimo, está ótimo, né. Vamos fazer um teste de zoom aqui agora na câmera de vídeo, olha só, 0,5 no A54 e 0,6 no S23 Plus. Vamos aqui agora para de ambos, olha só a câmera principal. Vamos aqui dois vezes de zoom digital aqui no A54, três vezes de zoom óptico no S23 Plus. E vamos aqui estender, olha só, até o máximo do S23 Plus, que é 12 vezes, e o A54 10 vezes. E a gente vê em relação à qualidade, né, que do S23 Plus está bem melhor do que no A54, né, para a gente ver, olha só, quero, quero lá, no S23 Plus ainda dá para identificar, no A54 não mais. Câmera frontal aqui agora, 4K, 30fps aqui ó, A54, S23 Plus, contra o sol agora, olha só, a favor do sol, vamos virar aqui ó, a favor do sol, olha só. Olha só, observa o desfoque, né, o desfoque da câmera frontal do A54, né, e o desfoque do S23 Plus. Olha só em relação também às cores, né, o A54 está bem mais alaranjado do que o S23 Plus, que está mais avermelhado. E a câmera do A54, por ser de 32, 32 megapixels, acredito, nem estou lembrando mais, e do S23 Plus ser 12, no caso, acaba que a abertura, né, olha só como é que está mais, aparentemente que parece que o S54 está mais desfocado, só que ao mesmo tempo, o S23 Plus está desfocado, não dá para ver certinho aqui na tela do dispositivo. E agora, fazendo um comparativo de fotos, essa daqui é de 0,5, aqui nós temos a foto de uma vez, né, a principal, para a gente ver, olha só a diferença, né, olha só a foto aqui de duas vezes de zoom no A54 e três vezes de zoom óptico, e agora dez vezes de zoom em ambos, está vendo a diferença? Aqui agora é a câmera macro de 5 megapixels no A54 e a ultra grande angular, que não tem, né, infelizmente. E aqui, olha só, duas vezes de um óptico e três vezes também da cachorro. Aqui a câmera frontal é contra o sol, aqui a favor do sol, ainda na câmera frontal, para a gente ver, né, olha só. Aqui nós temos a favor do sol no modo retrato, e nós temos também contra o sol, né, no caso, no modo retrato também. Aqui, olha só, o modo retrato em algumas flores, para eu ver como é que recorta. Aqui nós temos a câmera principal a favor do sol, para a gente ver a diferença de tonalidade, olha só, mudando as câmeras, né, tanto para a principal, a de 0,5, olha só, de três vezes de zoom agora, e dois vezes de zoom no A54, para a gente ver a diferença. Aqui é a frontal, é, no entardecer, olha só a diferença. Como é que o tom de laranja fica mais acentuado no A54 do que no S23 Plus, aí no modo retrato. Só para a gente ver essas diferenças, e eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal, Escolhi o Pnei.